E aí pessoal, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Megatuto One, seu canal dedicado ao Xbox One. No método, no vídeo de hoje, vamos estar duplicando qualquer veículo muito fácil, muito simples e o melhor de tudo, funcionando para a nossa plataforma Xbox One, beleza? Funciona também para o PS4. Pois bem pessoal, para começar com o nosso método, um dos requisitos mais importantes é você achar um amigo com a mira diferente da sua, ok? Então primeiro pessoal, vamos achar esse amigo, depois eu volto aqui e vamos preparar o jogo, os requisitos que precisamos para duplicar nossos veículos, beleza? Então vamos lá pessoal, eu já tenho aqui um amigo, ok? Esse está com a mira diferente da minha, porém esse aqui não pessoal. Então eu vou ensinar para vocês como modificar a sua mira. Se eu clicar nesse amigo aqui, ó, e vir aqui entrar no jogo, eu vou direto para a seção dele, ok pessoal? Porque ele está com a mesma mira que a minha. Então, como vamos resolver esse problema, você vai pressionar Start, vai em GT Online, opa, vamos aqui no Criador, ok? E confirma aí no Criador pessoal. Recomendação, já deixe a sua última restauração aqui no Bunker, onde vamos iniciar o nosso método, beleza? Chegando aqui pessoal, no Criador, você vai apertar Start novamente, vai aqui em Configurações, ok? Controle. E você vai descer aqui pessoal, vê que está mira livre assistida. O meu amigo está com outro tipo de mira, eu falo isso porque eu já testei e fui direto para a seção dele. Então, simplesmente eu vou mudar aqui a minha mira, beleza? Mudei aqui pessoal, eu pressiono no B, pressiono no B, perdão, aqui eu vou colocar GT Online, jogar GT Online, seção apenas por convite, beleza pessoal? Dá para você fazer isso também no modo história, tá? Isso é bom pessoal, para aqueles que tem poucos amigos e às vezes seu amigo está com a mesma mira, você segue esse método, arrisca, que você vai conseguir mudar a mira e você vai conseguir duplicar seus carros aí, solo, sem nenhum problema, beleza? Pois bem, para não ocorrer erros pessoal, o que é que nós vamos fazer? Vamos testar o nosso amigo, ok? Então vamos aqui, o Miller E vamos entrar no jogo dele, só para fazer um teste pessoal Confirmei, entrar no jogo, vamos esperar aparecer a primeira mensagem na tela preta Se realmente eu quero entrar na seção do meu amigo Essa aqui eu confirmo E essa aqui eu cancelo Então, perfeito pessoal, já tenho um amigo com a mira diferente da minha, ok? Muito fácil, muito simples Agora vamos lá Para os requisitos do jogo Tá pessoal? Pois bem pessoal, aqui dentro do centro de operações móvel Precisamos ter um carro que vamos duplicar, ok? Recomendo que você duplique um Easy ou uma Slavan Ou um LG personalizado Pois são veículos que não perdem valor na hora da venda, ok? No meu caso pessoal, vou estar duplicando um Easy Que é um veículo que vale quase 2 milhões Dependendo da tonagem de cada um aí, tá pessoal? Então vamos entrar no carro Vamos dar uma acelerada Ele vai aparecer ali na vaga única do nosso bunker Pois bem pessoal, continuando Já estou com o carro aqui fora Vou posicionar ele aqui em qualquer lugar Tá pessoal? Então, você já sabe que precisamos ter a mira diferente de um amigo Que está jogando em outra sessão Vamos precisar também pessoal Se atentar a configuração do nosso centro de operações móvel, ok? No espaço 1 não importa, no 2 também não Porém no espaço 3 você precisa ter Armazém pessoal de veículos, ok? Dentro do armazém O veículo que você quer duplicar No meu caso o Easy Como eu mostrei para vocês agora há pouco Ok? Acabei de tirar o meu Easy daqui Beleza pessoal? Agora aqui Lá no seu complexo Você precisa ter pessoal Veículos gratuitos Ou veículos que você não queira mais Ok? Vamos lá para o nosso complexo Só para mostrar para vocês Veja que eu tenho Alguns LGs RH8 Veículo gratuito Ok pessoal? Então você Lota aí O seu complexo Com veículos Gratuitos Lembrando que estou na sessão Apenas para o convite Beleza? Agora aqui pessoal Precisamos ir lá Para o nosso complexo Ok? Porém você não pode Chamar veículos pessoal Você precisa chamar Um veículo do chefe Ou ir com Um veículo da rua Tá pessoal? Então eu vou me registrar Como chefe Do seguro e service E como chefe pessoal Eu vou chamar Um veículo Ok? Vou chamar o buzzer Já está o meu helicóptero aqui Lembrando pessoal Não pode chamar Veículo pessoal Agora se atenta aqui pessoal Está vendo essas missões? Vamos precisar Ativar as missões Se você não tiver Ativado aí Então abre o menu De interação Vem aqui opções De ocultar Serviços E deixa aqui pessoal Personalizado Vem aí Se eu deixo personalizados As missões aparecem Se eu coloco ocultar Ela desaparece Então deixa Em personalizado Beleza? Pois bem Feito isso Vamos pegar o nosso helicóptero Do chefe Tá pessoal? Se você Não quer registrar Como chefe Do seguro e service Você pode pessoal Pegar um veículo Da rua Tá? Ou vai ao pé pessoal Mas não pode Chamar veículo pessoal Muito importante Se você chamar O veículo pessoal O veículo que você Deixou lá dentro Do bunker Ele vai sumir Pessoal Ele vai voltar Para dentro Do centro Operações móvel Ok? Aqui no seu complexo Você precisa ter O dormitório Tá pessoal? Se você não tem O dormitório Você compra E coloca aí Dentro do seu Complexo Muito importante Vamos precisar Ali da cama Para realizar O bug Tá pessoal? O glitch Tá muito fácil Muito simples Totalmente solo Você vai precisar De um amigo Em outra sessão Porém seu amigo Nem precisa saber Que você Tá usando ele Pra fazer o glitch Beleza? Veja aí pessoal Meus veículos Gratuitos Tá? Eu tenho desse lado Tenho ali também Alguns veículos Gratuitos Agora vamos lá Para o nosso Dormitório Chega aqui pessoal De frente para a cama Dá setinha Para a direita Ok? Ele se acomodou Fechou o olho Pressiona Start Escolhe qualquer missão Tá pessoal? Qualquer missão Que você queira Pressiona X Sobre a missão E confirma Tá pessoal? Bom Vamos fazer de novo Pessoal Porque eu testei Lá A mira diferente E dar esse erro É normal Tá pessoal? Porque eu testei A mira Para mostrar Para vocês Que meu amigo Estava com a mira Diferente Então dá aquele erro É normal Então vamos lá Mais uma vez Abrir o mapa Expandir o mapa Em cima de qualquer missão Vou pressionar X E confirma E confirma Vem pessoal? Fica carregando aí Infinitamente Vamos levantar da cama Pressionando Y Tá? E vamos até um veículo gratuito Que temos aqui dentro do nosso complexo Pois bem pessoal Feito isso Agora vamos entrar no veículo gratuito Ou veículo que não queremos mais Ok? Entra no veículo Assim que funcionar o motor Veja final 16 Você vai pressionar o botão X Box ou controle E vai lá no seu amigo Que você sabe Que está com a mira Diferente da sua E vamos entrar Ou melhor Tentar entrar no jogo dele Ok? Vamos confirmar Vai entrar Vamos aguardar A informação da tela preta Aparecer essa primeira tela Pessoal Você segura E mantém pressionado O acelerador Ok? Confirma com A A mira é diferente Você cancela Ok pessoal? Com B E confirma novamente com A Vamos ser expulso do veículo Ok? Aqui pessoal Pode acontecer duas coisas Você ser expulso do bunker Perdão Do complexo Ou continuar aqui dentro pessoal Como aconteceu comigo Continue dentro do meu complexo Não tem problema Se você aparecer lá fora Simplesmente pega Um veículo da rua Ou helicóptero do chefe E vai até o seu bunker Se você aparecer aqui dentro Não tem problema Faz como estou fazendo Vem aqui na secretária Setinha para a direita Pegasus E solicita Um helicóptero Ok pessoal? Qualquer helicóptero aqui da Pegasus Agora vamos lá para o nosso Nosso bunker Onde deixamos o veículo lá Posicionado O nosso veículo matriz Que vamos estar usando Para duplicar Aí massivo Tá pessoal? Beijo aí pessoal A placa Assim que eu entro no veículo Vai mudar Já mudou Pegou a nova matrícula Tá pessoal? Placa do veículo Que Gratuito Lá do complexo Setinha para a direita Vai dar armazém lotado O que vai acontecer pessoal? Esse veículo original Ele vai lá Para dentro do meu complexo Ok? Veja aí ó Veículo duplicado E veículo salvo Agora pessoal Recomendação Para que você continue duplicando Quem pressiona Start Vai em GTA Online Serviços Jogar serviços Criado pela Rockstar Vai em Missões E qualquer missão Tá pessoal? Confirma E vamos subir até A tela do lobby Assim que aparecer A opção de sair Você confirma B Pressiona B Perdão E confirma com A Tá pessoal? Para sair da tela do lobby Vamos aparecer aqui fora Não tem problema É Pressiona O menu de interação Vai em Propriedades Móveis Centro de Operações E solicitar Veículo pessoal Ok? Se você não quer solicitar O pessoal Entra a pé Dentro do Bunker E lá Você entra dentro Centro de Operações Móveis E tira o veículo Tá pessoal? Assim é mais prático E mais rápido Ok? Veja aqui Essa é a nossa cópia Que tem o mesmo valor Do original Tá pessoal? Tá pessoal? Tá pessoal? Tá pessoal? E lembrando pessoal Se não é inscrito Se inscreve Deixa seu like Ok? E vamos fortalecer o canal Vamos deixar aqui pessoal O veículo nessa posição Para continuar duplicando Massivo Agora você já sabe pessoal Beleza? É só sair Aqui a pé mesmo Sai a pé Lá fora Pega o helicóptero O chefe Vai até o seu complexo E repete Todo o processo Beleza? Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Fique com Deus E até a próxima Tchau